A edição de hoje do Motosport, hoje da Guala FM e da VMtors, faz uma viagem digital até terras de sua majestade, vamos até à zona de Londres para saudar João Batista, ele que foi o mentor, o pai da ideia que presidiu o nascimento da Copa 106, é o principal responsável por este troféu, eu acho que ele me permite esta expressão, porque eu acho que esta expressão é mesmo importante, este troféu low cost, com os 106, os leõezinhos da marca de Souchou, que nas últimas duas épocas, e agora nesta, se ela arrancar, estava a trazer para os Rallys Nacionais uma possibilidade de muitos pilotos poderem estar nos campeonatos de Rallys sem despesas grandes, e podemos, por que não, vir também a rejuvenescer um plantel de Rallys que está cada vez mais carregado de idade. João Batista, antes de mais quero-lhe agradecer o facto de ter aceito o convite da Guala FM e da VMtors para ser o convidado deste episódio, seja bem-vindo desde Londres e eu vou direto praticamente ao fim da conversa, vamos ter Copa 106 se existir calendário de Rallys em 2020. Antes de mais, muito boa tarde, obrigado eu pelo convite, o gosto é meu. Sim, nós estamos desde que começou esta pandemia, que ninguém contava, no ano de 2020, algo que ninguém vê que nos pusesse todos em casa e nos fosse mudar o que estamos habituados, a nossa liberdade, vai haver Copa. Vai haver Copa, estamos pendentes de tudo. Neste momento, como toda a gente sabe, a Copa não organiza Rallys, depende dos clubes que os organizam. Estão a ser feitos contatos, João? Estão a ser feitos contatos no sentido de reformular o calendário? Sim, eu posso dizer que todas as semanas falo com os clubes, que neste caso é com o Caste, Carlos Guimarães, Clube Autonóvel de Amarante com o António Jorge, com o Daimo Porto, Carlos Cruz e com o Camus e com o Nuno Loureiro. São os Rallys que nós estamos inseridos. A sua ideia será fazer uma época mais magra ou tentar fazer o número de provas que estava previsto na versão, digamos, inaugural, na versão inicial desta terceira edição da Copa 106? Eu queria tentar fazer o máximo possível, mas posso já dizer que isso vai ser impossível. Conta fazer quantos? Não posso dizer porque neste momento não há necessidades. Temos muitas previsões que vão fazer isto, que vão fazer aquilo, que vão fazer aquilo outro. Eu acho que ainda é muito cedo, enquanto não tivermos uma resposta da Direção-Geral de Saúde, que acho que quem é o órgão máximo que vai decidir se vão haver Rallys ou não. João Batista, vamos fazer um flashback. E vamos à génese da Copa 106, uma competição que desde que nasceu foi desde logo acarinhada pelos pilotos e também muito acarinhada pela aficião. Quando por vezes se diz que a aficião dos Rallys em Portugal só gosta de ver grandes máquinas e que normalmente detrata até aqueles que vão para os Rallys com carros menos potentes e menos capazes, parece que não é bem assim e desde a primeira hora a Copa 106, e penso que concorda comigo, foi algo de muito carinho por parte da opinião pública. Conte-nos lá como é que lhe surgiu esta ideia, como é que depois foi a génese do projeto. Faça-nos um pouco de história da Copa 106. Isto foi uma ideia muito fácil porque é assim, como toda a gente sabe, correr não é barato. Seja num 106, seja num Mitsubishi, e não vamos falar dos R5s, como é óbvio. Mas dentro do que se pode arranjar para se poder correr mais barato, lembrei-me dos 106, sendo os carros na altura de serem baratos, de adquirir, um 106 GSI. Os Rallys na altura também eram, entretanto, começaram a ser carros já com algum interesse histórico, começaram a subir os preços. E ser um carro mais fácil de evoluir, porquê? Um dia que se acaba a Copa, as pessoas poderem ter um carro para poderem competir nos Rallys isolados, ou mesmo em montanha, ou mesmo em velocidade, quem sabe. Aliás, há um 106 que eu penso que veio da Copa, que este ano começou a brilhar bem forte no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Mas dizia, João, na altura foi essa ideia? Sim, em 2018 era um roulebar e umas suspensões e uns trabões, um pouco mais, e uma admissão. Em 2019, acho que conseguimos transformar os 106 em carros de corrida. Simplesmente com uma eletrónica um bocadinho mais brava e com um rapor de caixa bastante mais curto. E os resultados foram a aparecer nos Rallys que chegámos a andar no Campeonato Norte, no Regional Norte de Rallys, dentre os 10 primeiros, num carro 1300. Relentes resultados que realmente os diferentes pilotos, sobretudo os que lutavam pelos lugares cimeiros da Copa, conseguiam também, dentro das suas classes, dos seus grupos e das próprias gerais, não apenas da geral duas rodas motrizes, mas da geral global dos Rallys. João Batista, falar de ser mais barato significa também aqui posicionarmos o que é que poderá custar. É verdade que quando nós falamos de uma época de R5 num Campeonato de Portugal Rallys, estamos a falar no mínimo de seis dígitos e para sermos menos otimistas, para andar mesmo lá na frente, às tantas chegámos ao sétimo dígito. Quando estamos a falar de um duas rodas motrizes para lutar pelo Campeonato de duas rodas dois litros, continuamos a falar de seis dígitos. De quantos dígitos e que dígitos é que estamos a falar? Imaginemos, quando estamos a ouvir, o que é que custa fazer a Copa? Tudo depende. Os valores para se inscrever, normalmente nós temos uns preços como nós pagámos por conjunto, como eu costumo dizer, quando saiu diretamente com os clubes, conseguimos ter um bocadinho um desconto nas inscrições. Não é esta a diferença que vai fazer nos Rallys. Depois, conseguimos ter o... As manutenções dos carros são baratas, são carros praticamente de origem, e depois tudo depende de como é que vai para os Rallys. Pode ir com um amigo a ajudar, cometemos casos de pessoas que alugam um carro e têm uma assistência mais cara, cometemos exemplos de pessoas que vão sozinhos, os pilotos e os navegadores, e seja o que Deus quiser. O que é que custa? Imaginemos que eu amanhã decidia ir dar um ar da minha graça como piloto da Copa 106, adquirir o carro, colocar-lhe o kit para ele ser competitivo, isso poderia-me custar o quê? Neste momento, já com as evoluções todas, 6, 7 mil anos. À volta disso. Pronto, faz 6 dígitos dos duas rodas de motriz, é muito mais barato. João, custou do impacto, custou da forma como logo no primeiro ano e também no segundo o troféu foi recebido pelos potenciais interessados? Sim, o troféu teve muita aceitação no início. Quando eu lancei o troféu, recebi cerca de 200 mensagens de pessoas que queriam fazer os carros. Óbvio que depois vai surgindo uns filtros, mais uns filtros, conseguimos vender 32 kits e o nosso recorde foram 16 carros no rally. Houve gente que não acabou os carros, há gente que ainda está a acabar, há gente que desistiu, o que é normal, não é? Mas o ano passado conseguimos completar muitas vezes listas inscritos, o que para mim foi bastante gratificante, como é óbvio, não é? O João Batista, quando se lembrou da Copa 106, era para ser uma competição low cost, alargada aos pilotos, independentemente da sua idade, ou estava também no seu espírito poder contribuir para o rejuvenescimento do plantel de pilotos e de navegadores que temos em Portugal, com todo o carinho que temos pelos extraordinários pilotos, alguns deles quarentões e que são fantásticos. Claro, sim, sim, sim. Sim, era... Se preocupam com o rejuvenescimento, estava presente no seu espírito o poder trazer jovens lobos para a competição? Eu, quando pensei na Copa, uma das razões foi essa, conseguia encaixar as duas vertentes, quem se quisesse iniciar e quem já tivesse feito e descobrisse ali uma situação bastante viável para voltar aos rallies. E não é preciso ir muito longe, os três primeiros do ano passado tem vinte e poucos anos, vinte e dois, vinte e três, vinte e dois, vinte e quatro, por aí. Inclusive, quem ganhou o primeiro rally o ano passado, foi a estreia dele nos rallies, tinha vinte anos e andou até o fim a lutar pelo título também. Os prémios são aliciantes? Sim, mais ou menos. O ano passado consegui, através da PT Racing do Paulo Antunes, que me oferecesse um teste no 208 a quem ganhasse a Copa 106. Teste este, que está adiado, que chegou a estar marcado, mas devido a isto tudo, está adiado. O ano passado quem venceu a Copa foi o Rafael Pereira e o António Pereira. Muito bem, ou seja, o Rafael, assim que o desconfinamento seja uma realidade e que esteja a DGS a permitir os testes, como penso que já estará, vai ser marcado então esse teste para ele ter o prémio de ter vencido a Copa 106. E para 2020, vamos então partir do pressuposto, vamos ser otimistas, que vamos ter realmente época de rallies, que prémios é que irão os pilotos disputar ao longo desta terceira edição? Este ano tive dois contatos para me patrocinar a Copa, que iriam ser convertidos em prémios, mas quando isto tudo começou não avancei com os patrocínios, porque acho que não é justo estar a aceitar algo que não sei o que é que vai acontecer. Este ano vamos fazer o troféu privado, salvo seja, não é, se nos inscrevemos na FPAC. Pedi a autorização aos clubes que nos aceitariam na mesma, falei com os pilotos, como é óbvio, porque não temos orçamento, nem vou estar a arriscar em pagar os 3 mil euros a FPAC mais IVA para inscrever o troféu, não sabendo o que vai haver. Quando aconteceu isto, entrei em contato com os clubes a comentar se me aceitariam a Copa um bocado o troféu privado entre nós, onde foi tudo recebido pelos clubes de uma maneira excelente. E os prémios, vai ser a novidade que é através do desafio CUMO. O que é que acontece? Nós este ano temos uma novidade que são os pneus CUMO, também tenho que agradecer ao Acácio Arinto, que é a minha ligação à CUMO neste momento, que mandou vir os pneus todos para a Copa e até o dia de hoje nunca me falou em os pilotos comprarem os pneus. Tem os pneus em armazém, estão guardados e nunca me falou, nem pressionou, dado isto tudo para os pilotos adquirirem os pneus. Acho que é uma atitude bastante nobre da parte dele. Ou seja, João Batista, vai ser uma espécie de dois em um, para além de poderem beneficiar de pneus a um custo baixo, como acontece com os pilotos que fazem o desafio, CUMO Portugal nas suas diferentes, nos diferentes troféus que tem, o de asfalto, o de terra, o norte, centro e sul. Os pilotos da Copa 106 vão poder também competir pelo título do desafio CUMO nas duas rodas motrizes. E uma novidade. E uma novidade no desafio CUMO que foi criada a classe até 1400 centímetros cúbicos. Exatamente. Ou seja, basicamente, um piloto que vença a Copa 106 vai ter um duplo título com o mesmo gasto, que manifestamente também temos de impacto, vai ajudar a sua carreira, sobretudo CUMO. Eu acho que nos conseguimos juntar tudo o que está bem feito, se nos unirmos, fica melhor ainda. E o desafio CUMO? O João também tem experiência como piloto e experiência de esportivo. Mais como navegador. Não pensa que falta em Portugal um pouco mais de atenção à criação de competições de baixo custo só para jovens pilotos? Era também apologista, como já tem acontecido com outros convidados nossos, que regressasse o Campeonato de Portugal de iniciados de rallies, mas sem ser integrado no campeonato principal, mas sim com rallies especificamente, para que os jovens pudessem brilhar e pudessem ter... Acho que sim, 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 sim. Sim, queria mesmo, já se tentou fazer há pouco tempo que era, não me recordo agora, Troféu Júnior, salvo erro, que era nos rallies, que era quem tivesse menos número de random, que não posso especificar nem idades nem nada. Mas acho que tinha bastante interesse e que carros, por exemplo, até 1600, centímetros cúbicos ou 1300, aproveitar se calhar um bocado a Copa para quem quisesse amanhã entrar no Nacional, fazer três rallies regionais, por exemplo, ou quatro, como já... Uma coisa mais simples, se calhar. Às vezes, eu acho que por vezes se complica demais as coisas. Não estou a falar de segurança, que muitas vezes ouço que é muito caro correr nos rallies, não sei o quê, não sei o quê, sempre foi. Deparar um carro, sempre teve o seu valor. Mas antigamente eu era capaz de estar na garagem da minha casa e ter três ou quatro amigos que me vinham ajudar a desmontar o carro, depois era capaz de ter um amigo que tinha um rabó que eu levava para o Chapeiro para ajudar a montar um galbar, hoje em dia, e esse espírito acho que acabou. Os miúdos, quando eu digo que o autologismo está envelhecido e vejo nas redes sociais, não estou a dizer que os miúdos não gostam de automóveis. Já não há aquela união que nós tínhamos antigamente, quando nós... Eu tenho 40 anos, com os meus 20 anos eu fiz o meu primeiro carro de corrida e tinha 10 amigos a ajudar. Hoje em dia não acredito. Não teria 5, agora às 30 anos não teria 5. São mentalidades diferentes, não estou a dizer que está... Eu acho que hoje em dia as coisas têm que ser compradas feitas. Eu se hoje quiser comprar um capacete, quiser comprar uma peça de roupa, vou aqui ao computador e encomendo. Elas chegam à porta de casa. João Batista, a sua vida profissional, a sua vida empresarial levou-o até Londres. Isto vai provocar alguma dor de cabeça extra nas suas idas e vindas e na sua logística... Não, porque eu tinha os voos todos comprados para os rallies, mas neste momento está tudo cancelado. Pronto, agora estou à espera de um calendário novo para conseguir começar a trocar, claro. Agora tem que ver a pergunta, que não me direi sagrada, mas aquela que por vezes não se faz. O João Batista não faz na organização da Copa 106 a sua vida profissional. É mesmo assim uma atividade lucrativa? Não. Nada. É mesmo de colocar a camisola. É, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu fiz a primeira vez por amor e posso lhe dizer que me dá um gozo fantástico organizar a Copa por tudo, tanto se calhar como correr. Há o nervosismo entre os rallies, a ver se está tudo a correr bem. Eu estou nos rallies desde o início até o fim, que são primeiras de chegar no último e ir embora, desde montar o catering, que nós, como sabem, isso é conhecimento público, nós temos uma tenda de catering para a Copa 106 e por vezes abrimos a outros pilotos amigos que queiram também usufruir dos serviços. Nós temos o nosso parque de assistência montado dentro do parque de assistência dos rallies, o que dá um trabalho imenso. Mas chega-se ao fim. E é gratificante porque gosto, não vou dizer que não gosto. E fiz muitas amizades, mais uma vez, como miúdos que podem ser meus filhos, e que falo muitas vezes com eles, às vezes, nada que tenha a ver com os rallies. Sabendo que já nos referenciou que está em contacto permanente com os principais responsáveis dos clubes que, a acontecer, irão organizar as provas onde a Copa 106 irá ser disputada durante o ano de 2020, pergunto-lhe, mesmo antes da pandemia, de certeza que já estava a ter contato de pilotos, navegadores e de equipas, como é que estava a ser o feedback que cálculo é que teria em termos... Nós tínhamos à volta de... O pantel deste ano? Já tinha confirmado à volta de 12 pessoas, 12 carros. E outros à espera de confirmação, pronto, mas entretanto parou todo e, como é óbvio, não vou estar a chatear as pessoas, a pressionar, não é? Não tenho respostas para daí. Sendo a Copa 106 o seu bebê já bem-nascido e que vai aos terceiros anos de boa saúde, há aí, dentro da cabeça do promotor e do empreendedor, mais alguma ideia que algum dia pudesse trazer para os rallies nacionais? Ah, está. Não queria revelar para já, porque ainda está muito verde, então aí vou precisar de ajuda de outras pessoas. posso dar um cheirinho, a evolução. Uma evolução, tentar criar duas classes dentro da Copa 106 e que se calhar acrescentar aí outra coisa, para quem quiser crescer, mais uma vez, mais barato que o que está agora do normal, do 208, muito mais barato que isso, que é o caso de duas rodas motrices para lutar pelos jogadores da frente, neste momento, é o 208, que acho que vão começar agora a aparecer os R2, quando aparecer agora o Rally 4, os 208 vão começar a passar para os regionais. Um carro que já, acho que já se pode considerar também um clássico, para ser a evolução do 106. Vamos ficar ansiosos por esse dia e, obviamente, ficamos ansiosos que o João Batista possa revelar aos mídia, aos pilotos e aos aficionados, o calendário final da Copa 106 nessa sua terceira edição. Não deixar de o parabenizar pela ideia e pelo sucesso que esta Copa tem tido, não apenas porque permitiu, como disse, a pilotos, independentemente da idade, regressarem com um custo bem menor quando comparado com aquilo que seria necessário com outro tipo de montada e com outro tipo de competição, mas sobretudo, e também como referenciou, pelo facto da Copa 106 ter trazido alguns jovens pilotos para o panorama dos Rallys Nacionais, esperando que eles possam vir a ter meios para, no futuro, dar o salto para outro tipo de competições e, porque não, até para disputar os títulos nacionais. João Batista, queria lhe agradecer a sua presença, enviar-lhe um forte abraço e esperar que a nossa próxima conversa seja já nessa famosa tenda de catering, eu recomendo... Aproveite também. Já aproveite. E que isso seria sinal que já estaremos no primeiro Rally da temporada 2020, após este confinamento. Muito obrigado por ter vindo, João. Obrigado, João Quim. Um grande abraço. Muito gosto. É o fecho de mais uma edição do Motospor hoje. Connosco esteve João Batista desde Londres, ele que é o organizador da Copa 106, que este ano vai para a sua terceira edição. Felizmente aqui a confirmar-nos que assim que haja Rallys, o calendário vai ser retomado. A emissão foi como sempre de Joaquim Amandio Santos, envio-vos um enorme abraço, não só em meu nome, mas também em nome de Armando Leitão, que esteve como sempre na condução da edição de vídeo e de Paulo Seabra, que esteve a fazer a magia habitual na sonoplastia. Um forte abraço e até ao próximo programa. Um forte abraço e até ao próximo programa.